Este vesente ao mar, que não puder atravessar Chama este homem com fé, só ele abre o mar Não tenha medo, irmão, se atrás vem para Deus vai te atravessar e você vai encolhar E não dá vitória, toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele mais te vê Pode chamar este homem que ele tem poder Se passares pelos dedos não vai te queimar Se nas águas que passares não para te afogar Faça como o Israel que o mar atravessou Em nome do Senhor Amém! Amém!